Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Não, não Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Não, não Difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Tu fazes tudo Tu fazes tudo Confere para o meu bem Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Jesus Teu amor não falha Eu acho que foi Você achou que gostou não? Gostei, ficou bom Você acertou? Gostou Tu és o mesmo pra sempre Tu és o mesmo pra sempre Não, U, U Fala esse U Tu és o mesmo Tu és o mesmo pra sempre Isso aí Tu és o mesmo pra sempre Isso Vai repetindo Até entrar na sua cabeça Mesmo sem mecer Caraca A chora tá até começando Tu fazes tudo Confere para o meu bem A chora tá até começando Obrigado.